Na Hair Brasil acontece um mundo de coisas, mas o coração mesmo do evento é aqui. Hair Brasil Fashion Show, onde acontecem os shows mais importantes para falar sobre isso. Arte, cabelo, moda, estilo e tendências. São 50 anos de carreira com essa carinha? Não acredito. É porque eu quero fazer mais 50. Ah, tá certo. Não vou ficar por aqui, não. Eu acho que até aqui eu vou aprender. E daqui pra frente eu vou aprender muito mais. Olha só, hoje é um dia especial. A gente tá aqui brincando, mas acho que é um dia emocionante, né? Quando você fecha os olhos e pensa, desses 50 anos pra trás, tudo que passou, como é que você se sente? Primeiro eu quero agradecer por existir no Brasil, né? Porque me recebeu muito bem. E é aqui que eu fiz a minha carreira. E quero agradecer a todos aqueles que me acompanham há mais de 30 anos no Brasil, que hoje com certeza a maioria tá presente. Não tem realmente como agradecer. O show é em cima de uma trajetória de trabalhos ao longo das décadas que o Fernando desenvolveu. Então, tá montado em cima de décadas. E no final a gente vai mostrar o lançamento da coleção Geometric Forma 2011. Mas o show num todo é uma releitura de todo o trabalho ao longo da carreira do Fernando, né? É uma comemoração. E ver seus filhos trabalhando, como é que é pra você? Eu acho que pra mim foi, assim, uma coisa inesperada. Eles vieram porque quiseram. Essa profissão, acho que ela foi mais importante pra eles estarem nela do que eu. Porque ela é arrebatadora. Agora, realmente, eles se entregaram e a beleza dessa profissão tem. É que foi trazendo eles e eles estão aí realmente dando espetáculo. Acho que, assim, a gente é uma família de cabeleireiros. Como a Mirva mais velha diz, acho que ela é a única que não é cabeleireira, ela é a única normal, né? Ela diz que ela é a única normal da família. Mas também trabalha com cabeleireiros. A gente é mesmo, a gente é um povo divertido, a gente é um povo alegre. A gente trabalha no que gosta. Apesar de ser um trabalho cansativo. Mas é um trabalho de alegria, deixar a gente bonita, gente. É muito bom. O Fernando, ele tá aqui trabalhando, né? Tá junto com os colegas. Tem um monte de gente ralando. O camarim tá pegando fogo. Mas, ao mesmo tempo, é uma homenagem a você, ao seu trabalho? Mas, na realidade, eu vou fazer os meus cortes. Mas quem trabalha são o meu grupo atrás, esse grupo maravilhoso que a gente vai criando. E que, realmente, eles é que fazem a primavera. Eu sou sua andorinha. Então, eu acho que esse ano a gente vem com uma novidade muito boa, né? Eu tô curtindo muito. Porque, assim, há muitos anos que eu não fazia algo que me divertia tanto. Eu adoro cabelo anelado. Eu adoro cabelo crespo. Eu gosto de trabalhar com cabelo crespo. Eu acho que o Brasil tem uma quantidade de cabelo crespos incríveis. Acho que a mulher vai ter que começar a aprender a lidar com isso. A gente vai ganhar muito cabelo vermelho, né? Que também lembra essa coisa da força. O loiro, que é, efetivamente, sempre a cor da coleção de inverno. É sempre muito forte. Muita linha de detalhes assimétricos. Linhas muito curtas, misturadas com muito longas. Até por causa da ondulação. Mas acho que o que mais vem de diferente é, realmente, a ondulação. A gente passou aí quase 15 anos de linhas muito lisas. E agora, essa coisa do volume e da ondulação vai fazer uma diferença na moda. Até pelos profissionais que se acostumaram muito a tracionar para o liso. Vão ter que aprender a voltar para o caixa. E isso vai fazer uma certa diferença nesse mundo da moda agora. É um novo movimento. Eu acho que é muito bom. Um beijo e beleza! Beleza! Beleza!